Para este dia, como você está cuidando dos seus sonhos? O que tem feito para que eles se tornem realidade? Bom, primeiro veja se seus sonhos estão definidos. Defina os seus sonhos. E é fundamental que você inclua Deus em seus planos. Peça a Ele que te oriente a seguir o melhor caminho e da melhor forma. Mas lembre-se sempre, a batalha é sua, então lute. Faça os seus sonhos se realizarem, coloque seus planos em prática, transforme-os em ações, porque aqueles que não batalham pelo que querem, devem contentar-se com o que lhes derem. Então, reúna aquilo que tem de melhor dentro de você, sua força, sua vontade, sua fé, sua disposição, sua esperança e ponha seus planos em ação. Mas e se tiverem críticas? Aceite-as. Aceite críticas, sim, mas somente as que são para melhorias, para o seu bem e para o bem dos seus sonhos. Agora, aquelas críticas que julgam e não contribuem, essas não devem ser seguidas. Não aceite que ninguém despreze seus sonhos. Eles são seus e somente você e Deus poderão mudá-los, porque somente você e Deus sabem das suas dificuldades e da sua luta. E acredite, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o momento certo de tudo acontecer, inclusive dos seus sonhos. Confie nele e faça a sua parte. Afinal, Deus vai te permitir sonhar, vai te conduzir nos seus planos, mas a luta é sua. Reconheça a sua força, sua grandeza e lute. Faça seus sonhos virarem realidade. Que Deus te abençoe e permita que você realize todos os seus sonhos. Bom dia! Legenda por Sônia Ruberti